Foi com o Citroën de Saxo que Dinarte Batista deu nas vistas e depois teve uma experiência menos positiva com o Citroën C2. Agora, aposta é no Renault Clio R3. É uma classe SEMA, classe R3. Surge porque também queria mudar um pouco aquela imagem que eu trazia de andar ali com um carro que já era via Saga e me intermuter nos carros que eram homologados. E eu queria estar nos carros homologados por causa do vinho Madeira e não só. E então apestei neste carro. Também tenho que agradecer muito ao Arturo porque acreditou sempre em mim e sempre também disse que o carro era para a nossa equipa. Dos três Clios R3 presentes na Madeira, este é o menos evoluído. Dinarte Batista não quis abordar esse assunto, mas sempre foi dizendo que vai tentar evoluir o carro num futuro. É o que a nossa equipa e a nossa estrutura pude comparar. Eu só tenho a agradecer a todos que nos ajudaram e que nos estão a apoiar. Em futuras, depois de eu aprender realmente a tirar mais um pouco o suma aqui, porque eu ainda não conduzi o carro, simplesmente isso, não conduzi. Vou tentar depois evoluir a minha condução ao carro. Depois, confiante à época ou mesmo para a próxima época, vamos tentar evoluir aqui as suspensões e a travagem, que é o que o carro não tem, em relação aos outros, tipo ao do Pedro Pachão. Neste caso, que era o antigo carro da Isabel, para chegar ao do João Silva, já é um patamar muito acima, já fica muito dispendioso. Mas vamos rodar, sensivelmente, e queremos fazer as provas todas, fazer o Rally Vinho Madeira, fazer tudo em tudo. Algumas participações das primeiras rampas estão em equação para preparar melhor a época que começa em Abril, com o Rally São Vicente, onde Pedro Pachão será o ponta de lança nesta categoria. Poderá vir a acontecer, termos um ou outro segundo ali para disputar, mas não mais que isso, um segundo ou outro para disputar, não guerra no termo... Mas de competição, de competição. Sim, de competição, sim, 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 vamos tentar, mas logo de início é muito difícil. Não vamos ter testes, não vamos efetuar testes, uma voltinha ou outra, mas nada de testes. Vamos, queríamos ver se conseguimos fazer uma das duas rampas, queríamos ver ainda, não sabemos. Tenente Batista e Rui Madara, agora aos comandos do Renault Clio R3.